Bom pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Diego Santos da RDR Store e vou fazer aqui a demonstração da câmera Wi-Fi da Mark Sports e vou mostrar a qualidade de imagem dela pra vocês verem a qualidade do produto, tá bem? Essa câmera que está aparecendo aqui no canto da tela, tá bem? Agradeço a todos vocês e tenham um ótimo vídeo Tá bom pessoal? E deixem o like aí pra dar aquela força Muito obrigado Vou fazer uma demonstração rápida pra vocês aqui Essa aqui é uma Action Cam da marca Esports É onde essa câmera você pode fazer seus vídeos Esportes, bicicleta, se você é ciclista, pra moto, pra mergulho Inclusive pra mergulho, este case aqui Suporta até 30 metros de profundidade A própria câmera aqui mostra um número 30 aqui Que é a capacidade de profundidade dela Ela filma em 1080p e tem ela Wi-Fi Onde você pode controlá-la através do seu smartphone, certo? O case permite você acessar todos os menus da câmera Com esses botões aqui Você tem acesso aos botões mesmo Estando ela dentro do case Vou ligar aqui pra vocês verem Olha só que beleza Ligou Que a câmera ligada Funcionando normalmente Certo? Então Eu vou tirar ela do case Pra mostrar pra vocês Tirar do case é muito fácil Não precisa colocar muita força Não tem necessidade de uma força absurda Basta puxar esse pininho pra baixo E empurrar com este dedo pra cima Pra frente aqui Onde está indicando essa outra seta Então vou baixar aqui Pronto A câmera está aberta Então Está fora do case Está aqui Nossa Princesa Está aqui Como vocês podem ver Fica bem nítido Na própria câmera já diz a qualidade dela de gravação Botão Power também é um botão Mode Aqui você tem acesso aos botões onde você troca o ficheiro Ou aumenta volume E um toque rápido aqui Você tem acesso e ativa É um atalho para Wi-Fi Onde você conecta seu celular E aqui em cima o botão OK Onde você ao selecionar o modo desejado Você dá OK Escolhendo os modos de sua escolha Aqui você tem entrada de micro SD E suporta até um cartão de 32 GB É altamente recomendado o uso de um cartão Ultra Onde ele tem maior velocidade de transferência de dados Onde você vai ser muito melhor pra você gravar seus vídeos Aqui uma entrada de micro HDMI Se você quiser reproduzir os vídeos e executar diretamente do televisor E aqui a entrada USB para carregamento da câmera Tá certo? Então eu vou mostrar aqui o compartimento de bateria Aqui que beleza Então eu vou abrir aqui pra vocês Puxo aqui pra um lado Liberou o encaixe Só puxar aqui a bateria Vou mostrar pra vocês Olha só Como vocês podem ver É uma bateria de Leon De 900 mAh A autonomia dessa bateria É A média de 90 minutos Tá A média de 90 minutos Onde você pode fazer os seus vídeos aí Com a qualidade de 1080p Eu vou ligar ela Mostrar o menu pra vocês Vocês Pra vocês terem uma ideia De Como ela funciona Tá Então Dê um toque no molde Botão molde Ela muda a opção Botão molde Ela muda a opção Tá aqui em opção Tá Tá no modo pra gravação já Se você reparar Tá no modo pra gravação Então eu dou mais um toque aqui no botão molde Ela entra no modo foto As fotos delas Da câmera em 12 megapixel A na resolução máxima 12 megapixel Como está aqui Como ela está sem cartão de memória Vamos lá Ótimo Tá aqui Resolução Exposição Vamos ver aqui E dar um ok Resolução Ou aqui na setinha pra baixo Resolução Então Eu vou vir aqui E dar um ok Então Dê um ok Ela dá as opções de resolução que ela tem Certo Que é Essas resoluções aqui Indicadas No display Ela tem um display de 2 polegadas Esse menu é muito fácil de interagir Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Porque ele saiu Pronto Aqui Resolução Exposição Detector de movimento Círculo de registro Lapse de vídeo WDR Gravador de áudio Você pode ativar também Só pra gravação de áudio Carimbo de data Então ela fica marcada a data No seu vídeo Data e hora No caso Tamanho da imagem Qualidade Ela tem a opção Bem Normal E econômico Tá O modo economia Esse modo economia Ele Quanto melhor a qualidade Que você colocar aqui Mais Consumo de bateria Ela vai ter Então vou deixar como tava Modo de captura Nitidez Isso fica tudo no automático Tá Se você ficar mexendo muito nisso Eu já vou Para as opções manuais E você pode perder a definição Do seu vídeo Tá certo Então ela tem bastante opções Ela está no idioma português E eu vou demonstrar aqui pra vocês O aplicativo Tá Aqui O aplicativo Onde você controla diretamente Pelo celular Via Wi-Fi Então eu vou conectar aqui E mostrar pra vocês Tá certo Bom galera O aplicativo Que a câmera usa É o Go Plus Cam Tá Disponível Para Android Para iOS O Windows Phone não tem Cai fora o Windows Phone Show Tá Vou conectar aqui Via Wi-Fi Né Precisa dar um pequeno toque Aqui nesse botão Isso Você dá um pequeno toque E automaticamente a câmera Vai aparecer a opção de Wi-Fi Tá certo Então eu vou conectar Via Wi-Fi Aqui pra vocês verem O aplicativo Go Plus Cam Então eu vou Primeiro conectar na câmera Você vai no seu Na sua configuração De Wi-Fi Do seu aparelho E selecione a câmera Como ela está Como vocês podem ver Ela está já na opção de Wi-Fi Então Vou ficar aqui no Wi-Fi Opa Tem que errar Wi-Fi Aqui Câmera Esporte TV Conectou Então eu vou lá Abrir o aplicativo Vamos lá Go Plus Cam Ok Clique em Connect Pronto Tá filmando Então eu vou mostrar aqui Pra vocês Que beleza Posso clicar no celular Pra No próprio aparelho Eu posso clicar aqui Pra iniciar uma gravação Então ela está gravando Pra vocês verem aqui O LED azul da câmera Está piscando Ele está piscante aqui O LED azul piscando Está fazendo um vídeo Então eu vou fazer o vídeo aqui E mostrar pra vocês Diretamente da câmera E o celular E o Wi-Fi Certo Vou deixar a câmera aqui Pra finalizar o vídeo Tá Pra vocês verem aí Como que é Direitinho O processo de gravação Pronto Agora eu vou clicar aqui E encerrar o vídeo Pronto O vídeo está encerrado A conexão via Wi-Fi Ainda permanece Porém Porém Não está gravando mais Que eu teria que selecionar E clicar nesse botão aqui Você pelo aplicativo Pode acessar As opções da câmera De resolução No caso aqui 1080p A 30fps E todas as demais configurações Que você encontra No próprio menu Da câmera Certo Certo Então Fico por aqui Agradeço a todos Desejo um ótimo vídeo E Deixem um like pra gente Tá bem Muito obrigado pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau